Olá, meu amigo, minha amiga. Tem coisas no mundo que são infinitas. E aqui no nosso país, especificamente naquilo que nós chamamos de universo paralelo da extrema direita bolsonarista, há um governador cuja infinitude de burrice pode acarretar muitos problemas para as pessoas de carne e osso, as pessoas de verdade. Eu vou mostrar aqui para vocês uma cena que vocês vão custar acreditar que isso partiu da cabeça de alguém com algum tipo de sanidade mental. O governador bolsonarista provavelmente deve estar sendo assessorado por essas cabeças luminosas do campo da extrema direita bolsonarista que se ocupam ali de assuntos ligados à segurança pública. Bom, vou conversar com vocês também sobre coisas que estão acontecendo com os foragidos e uma nova condenação que uma figura do clã Bolsonaro está tomando hoje pelos crimes que anda cometendo contra a reputação, a honra das pessoas. E vou conversar também com vocês sobre uma fala do presidente Lula que aborda um tema que nós tratamos aqui quase que diariamente no nosso portal do José. A comunicação. Como é que ele está enxergando essa história? Bom, vou conversar com vocês sobre tudo isso nesse nosso primeiro encontro dessa sexta-feira. Mas antes mais nada, é sempre muito importante te dar as boas-vindas. E se você está chegando agora, se inscreva aqui conosco, você que não nos conhecia. Seja muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe, recomende. E se puder, venha também para o nosso clube de membros. Não esquecendo nunca de dar o seu precioso joinha e mandar para nós também o seu comentário. Tá legal? Então vamos aqui aos temas. Começando aqui com a criatura desse universo paralelo que fez um negócio inacreditável, gente. O governador do estado fez uma postagem anunciando aqui que comprou uma frota de 38 veículos descaracterizados. Quer dizer isso, veículo normal, né? Para serem utilizados pela polícia, o serviço de inteligência da polícia. Só que é o seguinte, o infeliz, ele revelou para todo mundo os carros que seriam os carros secretos. Isso lembra até aquela piadinha que é atribuída aos portugueses, né? Sempre se faz muita chacota com os portugueses. Aliás, um abraço a todos os nossos amigos que estão em Portugal. Aqui no Brasil tem uma piadinha que diz o seguinte, tinham dois portugueses conversando e tinha um que tinha um cachorro. E o português ficou muito curioso saber qual era a raça daquele cão. E perguntou para o amigo, olha, qual é a raça desse cão? Ele falou assim, ele é policial. E aí o outro falou assim, mas não parece policial, é que ele é da polícia secreta. Então é mais ou menos isso. O governador Cláudio Cássio deve estar assessorado lá pelo Ramagem, pelo Flávio Bolsonaro. Essa gente, o Queiroz, né? Gente da área de segurança. E aí ele mandou essa aqui, todo felizão, revelando os carros secretos, né? É a polícia secreta. Vamos lá. Gente, você sabe que carro é esse aqui? Vem comigo que eu te explico. Boa, essa aqui é uma das 38 novas viaturas do governo do estado, da nossa polícia militar. Nem parece viatura, né? A ideia é exatamente... Nem parece viatura, né? A ideia é essa, né? Gente, é essa. São 38 carros, sem caracterização alguma, para ser utilizados no trabalho de inteligência e investigação. Então, vejam só. A situação que a criatura criou. Vocês acham que vai ter algum policial que vai querer andar num carro que todo mundo já sabe, que é o carro caracterizado como um carro da polícia secreta? E agora quem tem um carro prata aqui no Rio de Janeiro, parecido com esse modelo, vai ficar morrendo de medo de ir para alguns lugares aqui, com medo de sofrer algum tipo de retaliação da bandidagem. Então, vai ter gente vendendo carro aqui no Rio de Janeiro ou mandando pintar carro aqui graças ao governador Cláudio Castro. Parabéns! O senhor devia ter sido ministro da área do Bolsonaro, porque já que ele colocou, quando o Bolsonaro foi presidente, já que ele colocou o Pazuello para ser ministro da Saúde, depois colocou o Queiroga, colocou a Damares, pessoas desse naipe aí, o senhor teria aí um cargo de primeira linha nesse governo, né? Bom, enquanto isso, na Argentina, os jornais argentinos estão falando desse pedido de extradição que foi feito pelo governo brasileiro, aliás, pelo Ministério das Relações Exteriores, junto com a Polícia Federal e Procuradoria Geral da República e Supremo Tribunal Federal. Notícia é, a Argentina diz que está analisando o pedido de extradição de brasileiros investigados por atos golpistas. O problema é que se descobriu que muitos desses brasileiros que lá estão foram para lá de forma clandestina, em porta-mala de veículos, ultrapassaram pontos frágeis na fronteira, estão absolutamente de formas ilegais ou de forma ilegal em território argentino. Então, a situação para essas criaturas aí está complicada. Depois que o Bolsonaro fez a postagem, colocando a cara de todo mundo ali, meio que já pedindo implicitamente, ó, me lei, segura aí a minha turma que daqui a pouco eu estou chegando, porque, gente, o Bolsonaro, ele será preso. A única possibilidade dele não ser preso é se ele conseguir fugir do Brasil. E, portanto, a vigilância sobre a criatura tem que ser redobrada, porque o discurso é que ele está sendo perseguido. Então, isso seria uma forma de legitimar que ele escape da justiça aqui no nosso país. Então, ele tem que ser muito monitorado o tempo todo para o criminoso não sair do nosso país, né? Sem passaporte ele já está. Para alguns países aqui ele pode até conseguir chegar, mas para outros lugares do mundo vai ser complicado para ele, né? E aí, justiça determina penhora contra Eduardo Bolsonaro em caso de jornalista da Folha. O Dudu Bananinha teve ali penhorado R$ 88.900,00 nas contas dele por fazer agressão a uma jornalista, né? A Patrícia Campos Mello, que também conseguiu uma indenização contra o Bolsonaro, lá atrás, quando o Bolsonaro também fez uma chacota de cunho sexual em relação a ela. Então, essa gente ganha muito dinheiro, mas eles perdem muito dinheiro, né? Agora, o problema é que as indenizações no Brasil, elas são muito baixas. Então, os criminosos, eles dizem que estão usando o direito de expressão, o livre de expressão, para cometer esses crimes e no final eles acabam sendo beneficiados. A legislação do nosso país tem que mudar em relação ao volume de indenizações para que os tribunais aqui do nosso país tenham a mão mais pesada em cima desses delinquentes, né? E um deles, com espaço aqui no jornal O Globo, publicou hoje uma crônica do processo eleitoral. Ele falou coisas aqui que são verdadeiras. Vitória de Bolsonaro e o futuro conservador do Brasil. Futuro conservador, né? Como se o Brasil fosse muito avançado, né? Do ponto de vista em várias pautas, né? O Brasil fosse extravagante. O PT não elegeu nenhum prefeito de capital no primeiro turno e apenas dois em cidades com mais de 200 mil habitantes. Bom, isso é fato. Nós estamos analisando aqui por que o progressismo, a esquerda, o humanismo, sofreu um baque muito grande nesse processo eleitoral. No Nordeste, onde o partido de Lula, em tese, era forte, o PL venceu em Maceió e disputa, segundo o turno João Pessoa, Fortaleza e Aracaju. O projeto conservador cristão, liderado por Bolsonaro, ele é conservador cristão, esqueceu de falar de família, pátria, esqueceu de colocar essas coisas. Foi claramente endossado pelos eleitores. Bom, é fato que em muitas cidades o discurso foi discurso ideológico. O que explica, por exemplo, o famoso Raspa Forevis, o bolsonarista, ter passado para o segundo turno liderando a votação lá e está com chance de vencer as eleições em Fortaleza. O que aconteceu? O cara tem uma mente revolucionária, ele está partindo com uma série de propostas ou simplesmente é a negação do discurso progressista, é o discurso de extrema direita, é o discurso político, discurso ideológico que está cada vez mais conquistando uma série de atenções de brasileiros. Se isso não for entendido, gente, as análises hoje estão equivocadas o tempo todo. Se achar que é só uma questão local, questão administrativa, não. A questão política e a questão ideológica, ela faz parte de um combate permanente. Agora, a hipocrisia é a seguinte, eles falam no projeto conservador, mas tem muito cara que já está despertando, como esse pastor que eu mostrei ontem para vocês. Se você não viu, vou colocar só um trechinho aqui dele mostrando quem é esse conservador que se apresenta do mundo evangélico, e não só do mundo evangélico, mas o bolsonarista. Especificamente, vamos lá. Eles acham que o conservadorismo bolsonarista é a solução para a igreja, tu és tão verme quanto eles. Porque sabe, o conservadorismo de Bolsonaro faz com que o filho irresponsável, que essa família diz que defende a família tradicional, engravide a própria secretária, não assuma a secretária como esposa, e perpetua o maior problema da sociedade brasileira, que é a orfandade, onde mais de 40 milhões de lares no Brasil são liderados por mulheres que... É, é o seguinte, dentro desse discurso dele, né, cadê a família do Carluxo, né? A filha, a esposa, a família tradicional, e o Bolsonaro, como é que é tudo? E as famílias, a penca de famílias que o Bolsonaro já teve, né, e que não se dão uns com os outros. Foram abandonadas por canalhas, mas sabe qual é o nosso problema? Não é só a porcaria do conservadorismo bolsonarista, é que a gente se contenta com o lixo, é que a gente se contenta com pouco. Olha o efeito do Neymar, que é herói para mais da metade da sociedade brasileira, porque esse é o padrão lixo dos homens do nosso país, dos homens políticos do nosso país. E infelizmente está se tornando o padrão moral, o padrão lixo de conduta de homens evangélicos, que é o quê? Eu transo com quem eu quiser, e se engravidar eu pago pensão. Esse é o efeito Neymar, que é bolsonarista, que é de direita, que é Deus acima de tudo, que é o Brasil acima de tudo, que é Deus acima de todos. Aí, ó, é o efeito Neymar. Engravidei, não caso com a mulher, mas tenho dinheiro para pagar pensão, aí está tudo ok. Mas a gente defende a família tradicional, tá? É, é o projeto conservador cristão desse banditismo todo, né? Gente, ter dissolução das relações pessoais e relações afetivas faz parte da humanidade. Agora, o problema é quando espertalhões e vigaristas tentam tirar proveito dessa situação fazendo o discurso para fora e tendo uma prática interna de outro modo completamente diferente, né? A avaliação aqui dos jornais derrotas da esquerda leva o PT a apoiar nomes da direita no segundo turno e provocam divisões no partido. Isso vai gerar muita discussão. E o presidente Lula, ele foi questionado aqui nessa entrevista pelo Mário Kertz de uma coisa que nós cobramos todos os dias aqui, envolvimento do presidente da república no embate político diário, porque ele está vivendo numa realidade e que parece que o Paulo Pimenta e as pessoas perto do presidente Lula estão tendo uma postura muito passiva. Tá, presidente, tem uma coisinha aqui, outra aqui e tal. E o Lula está achando que é assim mesmo que as coisas funcionam. Se vocês acham que eu estou equivocado nessa interpretação, veja a resposta de Lula aqui a esse questionamento. A contra-propaganda é tão malvada, tão perversa, tão sem escrúpulos, como você falou, inclusive, a esse candidato lá de São Paulo, que aí, sabe, fica na cabeça, eu vejo gente... Mas deixa eu lhe contar uma história boa sobre isso. O meu ministro da comunicação, o Pimenta, ele entrava na minha sala nervoso com a pesquisa, dizendo, presidente, porque a pesquisa está mostrando, sabe que o adversário do senhor ainda está forte, está dizendo que ele é evangélico. Olha só, o Pimenta, segundo o Lula, entra, entra para falar com o Lula, nervoso, preocupado. Olha só, o senhor Pimenta, o senhor tem que pegar no braço do Lula, não tem que estar nervoso, não. O senhor tem que chegar, alertar, arrastar o Lula para o embate político, mover o presidente da república para o embate político, porque a gente está numa lógica que todo mundo do campo progressista, todo mundo, a maior parte, né? Ah, mas é a correlação de forças, o Lula não pode fazer nada, o Congresso está assim, é de direita, meio de comunicação, agronegócio... Gente, a correlação de forças, ela pode ser mudada, mas ela só pode ser mudada diante de circunstâncias que podem ser alteradas, e isso só acontece com a ação política. Se o presidente da república é induzido a acreditar que não dá para mudar nada, fica complicado, né? Vamos lá, continue, presidente. A gente ainda está em conta, está doidando, eu falei, Pimenta, é normal que seja assim. Porque, veja, eu fui eleito presidente prometendo um monte de coisa para o povo. No primeiro ano, o povo não cobra muito do governo, porque o povo sabe que a gente está arrumando a casa. Eu tive que reconstruir esse país. Não tinha Ministério de Direito Humano, não tinha Ministério da Mulher, não tinha Ministério da Igualdade Racial, não tinha Ministério do Povo Indígena, tinha uma acabada com o Ministério da Cultura. Não tinha presença internacional. Nós tínhamos que recriar tudo isso. Isso leva tempo. Eu falei, então, o povo sabe que a gente está reconstruindo. Então, o... Presidente, o povo não sabe não, tá? O povo não sabe não, o povo está muito desinformado. O companheiro Pimenta, nós pegamos uma terra, sabe, ruim, nós fizemos um manejo da terra, aramos a terra, colocamos a semente, cobrimos a semente. Presidente, enquanto o senhor fez tudo isso, 24 horas por dia, nós estamos sofrendo um bombardeio da extrema-direita incansável. E está complicado a gente enfrentar essa batalha toda sem questões concretas, sem uma liderança enfrentando esse processo todo. Colocamos adubo e agora é a época de colher. Agora nós vamos começar a colher. Então, agora a gente tem que mostrar para o povo tudo o que nós já fizemos. E tem que mostrar na rede social, e tem que mostrar na televisão e no rádio. Tudo o que nós fizemos. Presidente, mas nós estamos muito atrasados, presidente. O atraso está muito grande. Não adianta esperar vir a colheita para mostrar, não. Nós estamos sofrendo um desgaste tão grande que hoje está acontecendo isso aqui. Os raspas foreves vencendo a eleição. A gente perdendo o terreno. Então, é necessário, quando eu chamo tanto a questão do presidente da República estar aqui nos nossos embates, é para provocar, inclusive, mudança estrutural em muitas situações, para não haver esse conformismo, né? Esse bundamolismo que eu já conversei aqui com vocês várias vezes. Tá bom? Então, mande seu comentário para cá. Está certo ou está errada aqui essa visão que eu tenho conversado com vocês? Tá bom, gente? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Tchau! Tchau!